Para a gente poder estar dançando suas mãos, porque a gente é guardeiro que vive disso, estava sentindo muita falta, então foi uma oportunidade muito maravilhosa para a gente poder levar amor para as pessoas que estão aí em casa, porque não está sendo fácil fazer esse dia em casa, e é preciso um pouco de alegria e diversão, para a gente poder esquecer um pouco dessa coisa ruim que a gente está vivendo, mas lembrar que a gente vai conseguir vencer, e que logo mais gostaríamos aí do Tablado, com a quadrinha completa, pegando um espetáculo maravilhoso, e tenho certeza que você aí na sua casa sempre morreu, e pôde reviver um conflito que é Zé da Roça, e espero que em 2021 vamos ver uma quadrinha melhor ainda, com coisas melhores, e muita surpresa, e muito obrigado pela oportunidade. E aí E aí